o flow games aonde você encontra tudo em jogos e acessórios pré-vendas o melhor preço da região link na descrição e fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de ar que galera estamos eu e agora com um lobo terrível não sei onde arrumaram este lobo mas tá aí cara olha o lobo o lobo boladão cara não é além dá uma pancadinha já arranca arranca ó arranca coisa para caramba velho vamos ver vou para tartaruga tartaruga vamos matar tartaruga o país sim hein galera então é o seguinte como eu queria estar trazendo algo interessante velho eu vou tá dando um rolê nas cavernas aqui isso mesmo tá dando um pouco de lag mas o ping tá com uns 155 a 160 então vamos ver qual é que é galera lembrando para deixar aquele likezinho maroto aquele favorito e tamo junto e é nóis mano é decorrente a outro vídeo que tivemos aí cara com certeza a galera aí vai falar o metralha tu raidou e tal nem vi os comentários ainda não ó eu tô gravando esse vídeo nem li os comentários ainda vou ler depois mas é o seguinte galera é infelizmente foi uma falta de diálogo na hora né então o pessoal da da tribo 123 eles acabaram me batendo achando que era outra pessoa e tal e depois eu sei que eu vou dar um apoio para eles porque eles entraram de gaiato numa treta que não era nem deles né mas galera é o seguinte o server tá bem bacana tá lotando direto a 30 pessoas a muitas pessoas perguntaram para mim metralha tu tu colocou o server aí para para 30 pessoas só é o máximo que dá para pôr não cara vamos vamos conversar certinho o servidor ele cabe até 50 pessoas só que o que ele suporta ou porque é isso dar mas o que ele suporta né sem dar muito leg é 30 então se eu tivesse uma internet voando tipo uma de 200 mega com piloto de 200 estável eu estaria tranquilo e possa ser que até é eu caia dentro da da caverna ali né eu caia internet caia dentro da inter da da caverna eu vou aqui na caverna aqui próxima da ilha dos carnívoros né para quem não sabe essa caverna metralha mas todo mundo já sabe tem gente que não sabe que tem gente fazendo um deixo aqui cara quem quer a é e pera aí o vesti lagou cara lagou 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 é para renderizar renderizou eu só dá um destrói aqui galera deixa eu ver se é isso aqui pronto resolvido o problema já não vamos ter mais problema né de ter algum problema do pessoal começar a querer construir aí porque isso daí é uma forma de eu dar um rolezinho aqui no mapa também ver se alguém está construindo na caverna sendo que é proibido galera nenhum tipo de construção nada não deixa nada eu tô dando um rolê na caverna porque essa caverna nunca explorei eu nunca tinha explorado essa caverna então ver o que que vai acontecer a deixa eu ver aqui eu vou por cima ou por baixo não deixa eu mandar aqui no chat aqui para ninguém se ligar né deixa eu mandar aqui construção caverna não permitido não permitido quer dizer é para o pessoal se ligar né não permitido quer dizer é para o pessoal se ligar né não permitida e vamos lá beleza galera deixa eu dar continuidade aqui no vídeo deixa eu ver aqui por cima aqui eu acho que é o caminho mesmo cara nossa olha olha só que louco velho não tinha andado aqui com o lobo ainda deixa eu ver aqui ok o que que vai tá beleza caramba eu acho que aqui é voltando né então é um caminho acho que deve ser um caminho único galera porque essa caverna não tinha explorado ainda calma devagar metralha deixa eu ver se eu achar caramba se eu cair lá dentro lá o bicho pega hein se eu cair lá dentro lá o bicho pega deixa eu dar uma volta aqui vamos devagar lobinho vamos devagar para não ter problema galera na minha humilde opinião uma caverna boa para estar explorando vamos ver o ping 230 tá o ping 32 player galera isso que eu falei para vocês ó aumentou 2 player já tá tá lá tá ligado então é às vezes as pessoas falam uma metralha tá limitando o serve uma metralha maior zerruela mano não é não galera é que não pode cara é que a minha o louco velho que que isso cara vamos devagar lobinho não precisa correr cara não posso perder esse lobo não mano tem um caminho ali no canto ó que eu não vou explorar ainda ali deixa eu dar uma volta por aqui cara vamos aqui vamos lá eu quero ver se eu acho os como é que chama ah lá morceguinho lá aqui dá para ir é mano eu vou ter que ir lá para aquele caminho mesmo porque aqui não vai dar não caramba caramba velho eu nunca tinha explorado essa caverna assim vamos lá vou bem devagarzinho sem pressa olha lá matheus best está recrutando pessoas para a tribo dele cara quem quiser entrar vamos lá deixa eu ir um pouco mais rápido agora que eu acho que agora é suave cara e essa nuvem que faz branca aqui vocês viram dá uma bugada legal hein vão descendo caramba velho eu estou muito muito quente ah é isso mesmo cara ai nossa velho devagar lobo nossa é isso mesmo vou ter que passar por esse caminho oh meu deus do céu ui não dá lag não tio não não dá lag não tio nossa velho quase 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 caí jo meu deus do céu entrei em choque agora não tem bicho aqui eu acho que o destroy target lá destruiu tudo os bichos cara era para estar lotado de bicho só de vir uns morceguinho lá olha lá tem um coisa ali hein caramba velho a caverna é enorme e eu posso desmaiar aqui por causa desse foguinho aqui vamos ver aqui não tem mais lugar para ir não galera não tem mais lugar para ir aqui tem que ir devagar cara esses lags vai acabar me matando velho eu não posso morrer com esse lobo imagina perder o lobo aqui deixa eu ver aqui ainda bem que eu farmei alguma carne com lobo cara e ai como que eu faço para ir para o outro lado lá galera ah caramba velho e agora tem que vir de piteiro para cá mano vamos ver aqui subir aqui nesse cantinho acho que dá alguma coisa aqui vamos ver vamos devagar sem pressa metralha cara eu acho que eu vou desistir eu acho que até me perdi de onde era para mim tá cara deixa eu ver aqui será que vou ter que dar alguns pulos aí até chegar lá é isso mesmo cara é para mim pegar aquele artefato vou ter que pular e eu não vou arriscar o dobo aí por causa de um artefato galera que eu nem sei se é isso mesmo posso ser que nem seja deixa eu ir aqui é galera eu acho que é isso mesmo tem que pular lá ó vamos lá deixa eu dar a volta aqui aqui tio passa ai que lag infelizmente galera eu também sofro com lag o pessoal fala assim ó metralha ta dando lag metralha caramba velho eu tenho que pular lá mesmo velho eu não vou lá não sinto muito não vou arriscar meu lobinho coisa linda aqui por causa de um artefato não não quase jo quase quase morreu vamos lá devagarzinho de novo bom vamos repassar aqui de novo vamos lá não caramba velho se não nossa mano eu vou morrer velho não nossa velho foi tenso hein foi tenso galera foi tenso eu vou sair daqui porque também a minha a minha temperatura tá lá no talo então eu vou sair daqui eu dei uma olhada aqui pra ver se tinha alguém aqui que construiu e tal depois eu venho aqui no no modo invencível igual diz a turma aqui e dou um rolezinho por aqui pra não ter problema mas o lobo eu não vou arriscar a vida do lobo não cara devolver o lobo sangue salvo aqui de boa na lagoa cadê cara vamo lá é aqui mesmo é aqui mesmo deixa eu ver aqui é isso aí vamo lá vamo lá vamo lá joe olha o lag velho vocês viram o lag né deu uns 10 rollback caramba velho então deixa eu ver quanto ta o ping 149, 140 o ping não ta tão ruim assim ai galera vamo sair daqui porque ta dando lag eu acho que ta dando mesmo por causa da caverna em si tá porque a caverna em si ela já é complicada vamo lá vamo lá deixa eu ver aqui galera vou dar uma volta aqui pelo mapa aqui deixa eu ver como é que ta a situação do mapa aqui e galera é o seguinte eu queria explicar pra vocês que o raid ta liberado tá o raid no sistema aqui ta liberado é então particularmente vocês podem raidar o server inteiro se quiser metralha pode raidar você cara pode pode raidar pode raidar eu pode raidar quem quem vocês achar só que as regras do servidor é bem simples né tem que raidar honestamente tipo assim falar não vamos raidar o server mas vamos fazer com que a pessoa tipo tenha condição de começar de novo como assim metralha porque tipo assim vocês não precisam deixar a base do cara no chão vocês só precisam é tipo raidar pegar os itens e sair fora e dar um tempo pra pessoa começar e nisso os raids passando pra outro porque mano é senão a pessoa acaba desanimando do server né a pessoa acaba desanimando ah vamo desanimar do server caramba que isso cara olha o dragon fire cara esse tubarão é isso aí tubarão ali embaixo ali galera vamo lá deixa eu ir aqui eu vou dar uma volta lembrando galera aqui o servidor ele vai tá um sempre cara deixa eu ver aqui o servidor vai tá um sempre então basta você tá dando aquele apoio pra gente que quanto mais pessoas no server melhor ainda vai ficar o server deixa eu ver aqui o que é aquilo cara é um carno level 76 um carno e uma e uma tartaruga cara deixa eu passar por aqui que eu não quero problema com carno não vai ter mais algumas bases aqui deixa eu ver qual base que é deixa eu ver ah pessoal julho será que ele saiu cara porque tá contagem deixa eu ver ah não pensei que tava contagem pensei que tava contagem pra pra dar demolish que normalmente sempre tem cara vocês entram no server independente do que aconteça aqui no server galera o server vai continuar aí firme e forte deixa eu dar um rolezinho aqui eu ia farmar um pouquinho mas hoje eu tô com preguiça cara tô morrendo de preguiça cara de farmar fui lá na caverna lá já dei um rolezinho e aqui cara ó tem alguma coisa do tem alguma coisa de aliado aqui cara deixa eu ver olha lá o nomezinho azul é aliado deixa eu ver o que que é isso aqui ah tem um macaquinho aqui ó do ninho level 11 deixa eu dar um toque pra eles vamos lá vamos pegar aqui a cobra aqui cara dá pra farmar muita coisa aqui velho deixa eu ver aqui ó tá tendo treta lá deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui opa aí sim vou pegar uma aqui essa cara ae ó o cara bugou tudo ah eles estão respondendo ah mano tá de brincadeira que essas Mega Neuro vai ficar mexendo o saco não só ir fora dessas Mega Neuro aqui galera pra mim não tem problema aqui e galera deixe nos vídeos aí nos comentários o que que vocês querem que eu faça alguma coisa assim referente ao gameplay e aqui é um lugar bom pra fazer uma base galera imagina fazer uma basezinha aqui fechar aqui essa parte aqui fechar outra parte fazer bem no meio aí ia ficar bacana isso daí mas galera é o seguinte a gente vai tentar fazer com que ah tá pera aí deixa eu mandar aqui macaco macaco aqui galera fica mais fácil né beleza beleza lá deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver as coordenadas beleza galera galera é o seguinte eu to meio assim pensativo to vendo o que que eu vou trazer pro canal ahn eu to pensando em fazer algumas coisas diferentes pro canal tá ligado? deixa eu pegar aqui chega aí pegar alguns itens aqui ó aí sim então galera a gente vai tentar trazer algumas coisas né trazer tipo os eventos né tá faltando a rinha de dodô cara vou ver se eu faço hoje vamos ver se vai ter o pessoal online aí o pessoal da tribo dos aliados aí online pra gente fazer a rinha de dodô cara tá faltando isso daí acho que muita gente aí tá cobrando isso daí da gente então a gente vai tá trazendo a rinha de dodôs e tal mano e o principal cara vamos ver o que que dá pra trazer aí no canal beleza? então vou tá dando aquela finalizada no vídeo aquele likezinho maroto gostoso favorito pra gente estamos